Música No direito, a gente vê muitas palavras engraçadas, igual na medicina. Se você parar para conversar com alguém da medicina ou de tecnologia, é muito engraçado os termos, né? Nesse caso aqui, a gente vai falar de um termo chamado colação de bens. O que é essa colação de bens? E aí está dizendo o seguinte, o direito do herdeiro de exigir a colação dos bens. O que é isso? Vamos supor que um pai pega e doa uma boa parte do seu patrimônio para alguns dos filhos, e outros ficaram sem. Ou então, por exemplo, ele doa para os seus filhos ali, que estão dentro de casa, só que ele tem um filho de uma relação extraconjugal que nunca foi reconhecido. E aí esse filho da relação extraconjugal entra no divórcio. Entra no... Perdão, isso daí fala de divórcio. Entra no inventário. E aí ele pede a colação dos bens. O que seria isso? Ele pede para que todos os bens doados para os herdeiros sejam colados no inventário, ou seja, sejam trazidos para dentro do inventário e discutida a legalidade dessas doações. Bacana isso, né? Às vezes, essa é uma realidade, eu acho que no mundo, a gente sabe que há filhos de relações extraconjugais, então muitas das vezes esses filhos, quando descobrem que o pai morreu, que realmente quem é seu pai, já se passaram alguns anos e até o inventário já foi feito. Então, após isso, fica muito, muito difícil ele buscar os seus bens. E para resolver isso, o que ele pode fazer é entrar com o inventário, ou se desarquivar o inventário e pedir para colacionar esses bens e buscar uma dinâmica processual dentro desse inventário. Por que dentro do inventário? Porque no inventário, ele vai descobrir a relação dos bens, a partilha, o formal de partilha, é tudo o que era do seu pai. Então, nesse momento ali, ele pede a colação disso tudo. Lógico, salvo direito de terceiros, de boa fé, mas diante dessa dinâmica, é assim que funciona. Então, a colação de bens serve para isso, para você trazer, colacionar, trazer para o inventário todos os bens doados em vida, pelo espólio, pelo morto, pelo falecido, para os seus herdeiros. E aí você colaciona, traz tudo para dentro do processo e discute ali se realmente aquilo ali foi legal ou não foi legal. Bacana, né? Então, colação de bens. É isso daí, tá bom? Espero ter te ajudado. Se inscreve no nosso canal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!